A Montanha Mágica, 102. Então vamos lá para a nossa última decomposição. Vamos para a quarta decomposição, o finalzinho desse parágrafo. É claro, você sabe que eu estou na página 318, né? Pois essa forma e essa beleza não eram conduzidas pelo Espírito, como nas obras de poesia e de música, nem tampouco por uma substância neutra, absorvida pelo Espírito, e que o encarnasse de maneira inocente, como fazem a forma e a beleza das obras plásticas. Eram, pelo contrário, conduzidas e elaboradas por uma substância na qual despertou, de um modo desconhecido, a voluptuosidade, pela substância da própria matéria orgânica que vivia se decompondo, pela carne cheirosa. Então vamos lá. Nas obras de poesia e da música, a forma e a beleza são conduzidas pelo Espírito. Isso é diferente nas obras plásticas. As obras plásticas são essencialmente diferentes da poesia e da música. Deixa eu abrir um parênteses aqui, antes de a gente continuar a nossa decomposição. Observe que o Thomas Mann, ele simplesmente fala o que gera, ou fala algo que está no cerne da questão do que é a música, que tipo de arte que é a música, que tipo de arte que é a poesia, e que tipo, em contraposição, que tipo de arte que são as artes plásticas, né? Como se não fosse nada. Como se fosse assim, ah, eu estou falando sobre o corpo. Não é que nem na música que é assim, assim, assim. Então é assim e ele continua falando e dá aquele dado como se não fosse nada. Repare, só esse ponto específico que ele gasta meia linha poderia gerar artigos e artigos ou poderia gerar um livro inteiro só sobre esse ponto, né? De tão denso que é esse livro. Eu desconfio que deve ter, porque existem bilhões de artigos escritos por todos os níveis, né? Desde o cara que está na graduação até o pós-master-mega-doutorado. Que vai ter um cara tentando chegar a uma conclusão e ele chega a uma conclusão errada. Coisa que o Thomas Mann, ele simplesmente larga ali como se não fosse nada, né? Por que esse raciocínio é importante pra gente? Pra além do fato da própria verdade que o Thomas Mann está nos mostrando. Vamos pôr que seja uma verdade. Lembre-se que, é claro, isso está na mente do Hans e esse Hans é sujeito ao narrador e tudo mais. Mas há ali uma ideia, né? Uma ideia consistente sendo lançada como quem não quer nada. Por que é interessante a gente ver isso? Pra gente investigar realmente se é isso que acontece. Se as obras plásticas são essencialmente diferentes da música e da poesia. Mas, também isso é importante porque ao ter essa dimensão da profundidade, da densidade do Thomas Mann, novamente eu volto àquilo que eu falei em um dos vídeos anteriores sobre o senso de hierarquia. Nada impede que a gente leia um trabalhinho, um artiguinho aí, ou um livrinho feito por um professor universitário e tudo mais. Que é legal, interessante. Se a ideia não for uma ideia estúpida, é legal, interessante. Mas, a gente tem que ter essa noção de hierarquia. Sempre, sempre a gente tem que ter essa noção de hierarquia. Não estou dizendo que um professor acadêmico necessariamente não vai chegar nem perto. Estou dizendo que eu vou ler um artigo e falo Nossa, falei que legal, uma história interessante. Mas, existe algo muito mais denso. Muito mais profundo. Por que eu estou falando isso pra você? Porque o nosso impulso é Ah, não, então eu já li Montanha Mágica. Agora eu vou ler diversos artigos. Eu vou ler livros sobre o Thomas Mann. Diz que tem uma tese de pós-doutorado sobre o Thomas Mann, etc, etc. Se você começa a colocar as coisas em perspectiva, você vai saber que se o Thomas Mann é tão interessante assim, então se você tem lá mil horas, você vai gastar oitocentas e cinquenta horas lendo, relendo, mastigando, destrinchando o Thomas Mann. E aí as outras, eu falei oitocentos e cinquenta, então as outras cento e cinquenta horas você vai ler um artiguinho, vai ler um livro que o cara fala, vai ver uma entrevista no YouTube, esse tipo de coisa. Geralmente a nossa tendência é inverter essa dinâmica. E novamente, por que a gente não estabelece uma hierarquia? clara? Não é que a gente considere que os vídeos e os caras são melhores que o Thomas Mann, mas a gente nem pensa sobre isso. E vai assistindo, vai fazendo, vai assistindo, vai lendo, vai fazendo as coisas, porque a gente não tem, novamente, e volto a enfatizar, um senso de hierarquia. Deixa eu dar exemplo do que acontece com os meus alunos. Tem um livro aqui no CCIE, que é o Teacher's Course. E basicamente, em dois créditos desse livro, não, desse curso, a gente estuda literatura. E aí tem uma passagem, assim, de uma página e meia, sempre de autores consagrados, no original, e umas duas páginas falando sobre o contexto, etc, etc. É incrível, porque alunos que são muito interessados, eu estou excluindo os alunos que não querem nada com nada, isso a gente nem menciona. Estou falando, aquele aluno esforçado, aquele aluno que quer, nossa, eu quero aprender. É incrível como eles passam, eles leem a passagem, mal procuram o vocabulário, lembre-se que para eles o vocabulário é muito importante, porque é um texto original, e por mais que eles já tenham terminado o pós-avançado, isso é difícil, né? Então eles mal procuram o dicionário ali, e aí depois vão para vídeo do YouTube, e aí vem, ah, mas eu vi naquela pesquisa ali, e depois eu fui lá na enciclopédia, e depois eu vi isso e vi isso, e aí eles gastam lá, se ele está bem empolgado, né? Tem 20 horas para estudar. Eles gastam 18, 19 horas assistindo vídeo, entrevistas, etc, etc, e uma hora lendo o texto. Isso tem que inverter completamente. Por quê? Porque eu tenho que ter senso de hierarquia. Isso daqui é profundo, então esse cara aqui vai ser meu mestre. Eu, por exemplo, particularmente, já falei isso para você, eu sei que assim que eu terminar o Montanha Mágica, eu vou começar novamente. E eu tenho uma sensação profunda que assim que eu terminar pela segunda vez, eu vou começar pela terceira. E assim que eu terminar pela terceira, talvez eu dê um tempinho, e aí eu comece pela quarta. Outros romances, por exemplo, eu quero muito ler esses. Eu gosto desses, sabe, livrinho tipo o próprio Stephen King, tem livrinho de ação, uma emoçãozinha e tudo mais, esse eu sei que eu vou passando as páginas, vou ler, olha que legal, interessante, e é isso que eu vou fazer com eles. Bom, por quê? Porque, novamente, volto a enfatizar, porque às vezes, numa meia frase de um Thomas Mann, você tem o ensinamento de um curso de graduação inteiro, né, em literatura, sei lá, ou qualquer coisa. Aí você pode estar olhando para mim e falando, nossa, mas você está dizendo que não tem ninguém bom na universidade? Não, na própria universidade, se você está no curso de direitos, você tem que ter um senso de proporção. Tem professores, e eu lembro disso, professores que, se eu pudesse, eu teria que gravar as aulas desse professor e ouvir mais vezes. Tem outros professores que eu ficava lá meio que desenhando, assim, esperando o tempo passar, porque eu não podia sair, senão eu ia ganhar falta. E aí tinha aqueles que nem anotavam o presente, e a gente sabe que não precisa ir. Novamente, senso de hierarquia. Tem professor que ele vai, digamos, exigir toda a tua atenção e mais ainda. Tem professor que não, é só isso que eu estou falando pra você. Mesma coisa com filmes, né? Eu, sei lá, vou assistir Harry Potter. Desculpa os fãs do Harry Potter, mas Harry Potter é ok, é legal, né? Então, eu assisto Harry Potter, beleza. a não ser um contexto que eu queira me divertir, não tem filme melhor pra se divertir, não vou. Mas eu sei que eu tenho outros filmes que eu tenho que voltar, né? Ou a série, eu acho que eu indiquei pra vocês no nível, num dos vídeos passados, do Christoph Kieslowski, eu estou re-re-re-assistindo a série e eu sei que eu vou ter que assistir novamente, assistir novamente e assim por diante. Senso de hierarquia na música, prometo que eu estou terminando essa minha digressão. Eu sei, por exemplo, que tem muita música que eu não posso prestar atenção. Se eu prestar atenção, eu não aguento escutar a música, né? Tem que estar ali enquanto eu estou dançando. Não danço, né? Mas vamos imaginar que eu sou uma pessoa que dança. Então, eu estou ali, né? Requebrando, olhando a mina, sei lá se fala mina hoje. Hoje em dia, né? Estou lá olhando a mina, dançando com ela. Eu quero beijar ela, que a música ali é só pra rompando de fundo. Beleza? Tem outras músicas que eu escuto pra dançar. Tem outras músicas que eu escuto porque, nossa, olha que legalzinha, legalzinha essa música. Tem uma batidinha boa. E tem outras músicas que eu sei que eu vou ter que escutar com toda a minha atenção e mesmo assim eu não vou chegar a atingir o que essa música tem pra me dar. Então, eu tenho que estar com toda a atenção e depois escutar mais uma vez e mais uma vez. lembrem-se aquela afirmação que eu fiz num dos vídeos anteriores, né? O senso de hierarquia é extremamente importante, é essencial, é imprescindível pra uma vida intelectual. Voltemos. Vou começar mais uma vez a decomposição. Nas obras de poesia e de música, a forma e a beleza são conduzidas pelo espírito. Nas obras plásticas, a forma e a beleza são conduzidas por uma substância neutra, absorvida pelo espírito. a forma e a beleza das obras plásticas encarnam o espírito de maneira inocente. E aí eu fiz uma pergunta aqui enquanto eu estava escrevendo. não deveria ser o contrário? Né? Porque aqui, ó. A beleza das obras plásticas encarnam o espírito de maneira inocente. Então, eu estou pintando uma flor. Não deveria ser o espírito que encarna essa beleza? E aí a minha própria resposta. Só se o espírito for o meramente humano. O espírito é o significado? Eu coloquei como ponto de interrogação. Aí eu teria que voltar e tentar entender isso daqui usando essa clave. Então seria Nas obras plásticas, a forma e a beleza são conduzidas por uma substância neutra absorvida pelo significado. Voltando lá para a da poesia. Nas obras de poesia e da música, a forma e a beleza são conduzidas pelo significado. Segunda clave. Vamos imaginar que o espírito é realmente a mente, a mente humana. Vamos simplificar, né? O espírito é aquele que cria. Nas obras de poesia e de música, a forma e a beleza são conduzidas pelo espírito. Pela mente. Vamos colocar assim. Nas obras plásticas, a forma e a beleza são conduzidas por uma substância neutra. Essa substância neutra é o que? É a natureza. Então está lá a flor e é essa flor que conduz a beleza e a forma. E isso é absorvido pela mente humana, pelo espírito. A forma e a beleza das obras plásticas encarnam o espírito de maneira inocente. Nas artes plásticas, o espírito absorve uma substância neutra. E aí a pergunta seria o que é essa substância neutra? E se você já estudou um pouquinho de filosofia, você pode se perguntar, ué, mas seria uma coisa mais ou menos kantiana aqui? A substância neutra e aí o espírito absorve e dá beleza? Parece que não. A substância neutra encarna o espírito de maneira inocente. A forma e a beleza da vida não são conduzidas pelo espírito. Ok? Isso a gente infere na segunda parte dessa passagem. A forma e a beleza da vida não são conduzidas pelo espírito. A forma e a beleza da vida são conduzidas e elaboradas pela carne cheirosa. Na vida, a forma e a beleza são conduzidas e elaboradas por uma substância. A substância que conduz e a elabora a forma e a beleza na vida é o leito no qual despertou a voluptuosidade. Ninguém sabe como a voluptuosidade despertou nas substâncias na substância que conduz e elabora a forma e a beleza. A substância da própria matéria orgânica conduz e elabora a beleza a forma e a beleza da vida. A substância da própria matéria orgânica conduz. Então, a beleza da vida é uma beleza na qual o espírito não participa. A carne cheirosa é a substância da própria matéria orgânica. É uma substância na qual despertou a voluptuosidade. A carne vive se decompondo. A carne cria a forma. A carne cria a beleza. A carne conduz a forma. A carne elabora a beleza. Ninguém sabe como a voluptuosidade despertou na carne. E aí? Perguntas que são geradas dessa decomposição. O fazer das artes plásticas é mais passivo? A música e a poesia são só conduzidas pelo espírito? As artes plásticas são conduzidas por uma substância neutra que encarna o espírito. Agora uma afirmação, uma decomposição. A lenha é a matéria, a vida é o fogo, o espírito é o calor. Estou fazendo essas associações. Reparem que a gente não está próximo aqui de chegar a alguma conclusão. Ok? mas lembre-se que o objetivo da obra de arte não é chegar a uma conclusão, é ser fiel a uma visão. Então, nesse sentido, a obra de arte não precisa se responsabilizar pelo que ela diz. Ela precisa se responsabilizar em relação à fidelidade ao que ela diz. Eu não sei se eu falei isso no vídeo passado, é que eu gravei um vídeo de quase 20 minutos e a minha bateria acabou na hora e eu perdi aqueles 20 minutos agora a minha mente está confusa. Então, se eu já falei me desculpe ou não, está servindo de revisão. O ponto é o seguinte, a obra de arte ela pode dizer só se... não sei, só sei que foi assim. Ok? Não sei, só sei que foi assim. No Alto da Compadecida tem um personagem que fala assim toda hora. Ele conta mentiras muito grandes e a pessoa fala mas como é que é possível? Não sei, sei que foi assim. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que eu tenho o meu personagem, né? E aí o meu personagem é uma mulher e ela teve uma infância feliz, ela é segura de si, etc, etc, e construiu o meu personagem e ela se matou. Um teórico ele pode chegar e falar não, mas como assim? Mas Freud diz isso, isso, aquilo, aquilo, outro e desacordo com isso e ela fez isso, o escritor ele pode falar não sei, só sei que foi assim. Repare, isso não dá o direito ao escritor, ao artista a colocar qualquer coisa no papel, né? O escritor que é fiel aos seus personagens e é fiel à sua obra, ele automaticamente segue aquela regra de Aristóteles que diz que a arte fala sobre não coisas que aconteceram, não coisas que vão acontecer, mas coisas que poderiam acontecer. O que eu estou querendo dizer com isso? O cara está escrevendo, você está escrevendo uma história, o teu personagem está desenvolvendo e de repente você quer que ele faça uma coisa. E se você é honesto com você mesmo você vai falar não, não pode, ele não pode fazer isso, isso aqui está errado, não é isso que ele faz. Eu não sei o que ele faz, mas não é isso que ele faz, ok? Então, é isso que o autor tem que se comprometer, é a isso que ele tem que se comprometer, não nenhuma conclusão, né? Por que que o personagem fez aquilo? Isso não precisa. Então vamos lá, vamos fechar isso relendo essa passagem que a gente decompôs. Pois essa forma e essa beleza, lembre-se que essa forma e essa beleza se referem ao que estava ali no finalzinho da 3, né? Sal e gorduras, uma coisa que se chama carne e se convertia em forma em imagem sublime e em beleza, mas que ao mesmo tempo era o princípio da sensualidade, daí ele vai, pois essa forma e essa beleza, mudar o tempo verbal, estou mudando o tempo verbal, são conduzidas pelo espírito, a forma e a beleza da vida são conduzidas pelo espírito, como nas obras de poesia e da música, pois essa forma e essa beleza, ah, desculpe, não são conduzidas pelo espírito, a gente já viu spoiler aqui que são conduzidas pela carne, né? Pois essa forma e essa beleza não são conduzidas pelo espírito, como nas obras de poesia e da música, que nas obras de poesia eu simplesmente escolho tudo que o meu espírito quer fazer e coloco ali, né? Eu só preciso da tinta. se eu quero uma beleza na minha vida, eu não posso, ah, agora eu quero escolher voar e aí vou sair voando. Eu não consigo sair voando, né? Então não é só o espírito, só a criatividade que conduz a beleza na vida. Ok? Tô escrevendo uma história, volto a enfatizar, tô escrevendo uma história e nessa história é muito bonito que aconteça um milagre, né? E de repente ele recebeu um tiro na cabeça e viveu mesmo assim e não ficou ferido, sei lá. Se, lembre-se, eu respeitar o que é belo realmente, então, eu não vou fazer só colocar qualquer porcaria no papel e dizer a minha história é bonito, eu respeitar o que realmente é belo. Eu conduzo essa forma e essa beleza meramente pelo meu espírito. Na vida real, eu levei um tiro no coração e quero falar nossa, mas olha que bonito se eu não morresse. Não importa. Não é só o espírito que vai conduzir a beleza. É a tua carne que vai conduzir a beleza. É a tua carne que tem que possibilitar isso. pois essa forma e essa beleza não eram conduzidas pelo espírito como nas obras de poesia e da música. Nem tampouco a forma e a beleza são conduzidas por uma substância neutra absorvida pelo espírito e que o encarnasse de maneira inocente como fazem a forma e a beleza das obras plásticas. Nas obras plásticas a forma e a beleza encarnam de maneira inocente o espírito. Eram a forma e a beleza pelo contrário conduzidas e elaboradas por tem um paralelo aqui um uma substância na qual despertou de um modo desconhecido a voluptuosidade dois pela substância da própria matéria orgânica que vive se decompondo três pela carne cheirosa essas três coisas não são eu não estou enumerando aqui três coisas que três coisas diferentes eu estou uma é paráfrase da outra né por exemplo eu estou falando pela meu melhor amigo me salvou né eu não acredito que eu fui salvo pelo meu melhor amigo por aquele que sempre esteve ao meu lado desde quando eu era jovem pelo Marcelo o cara que é fiel e corajoso perceberam eu não estou falando de várias pessoas estou falando do mesmo né então aqui uma substância na qual despertou de modo desconhecido a voluptuosidade é a substância da própria matéria orgânica que vive que vive se decompondo e isso é a carne cheirosa ou seja eu volto do final para o começo e falo a carne cheirosa a carne cheirosa isso vai ser mais revelador a carne cheirosa é a substância da própria matéria orgânica que vive se decompondo a carne cheirosa é uma substância na qual despertou de um modo desconhecido a voluptuosidade não esqueçam todo esse processo quando principalmente quando você está fazendo decomposição talvez seja interessante você fazer de algumas outras partes por exemplo partes que Setembrini fala não esqueça quem está pensando aquilo porque o Thomas Mann é profundo o suficiente para não só apresentar essa ideia mas apresentar essa ideia sob o viés ou através do viés do Raskastorp que é o cara que está mais ou menos pensando tudo isso não esqueçam Obrigado.